A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se incidem juros e multas sobre contribuições previdenciárias anteriores à Lei nº 9.528, de 1997. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ vai definir se as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros quando o período a ser indenizado for anterior à edição da medida provisória 1.523, de 1996. A controvérsia julgada é se essa disposição também incide nos casos anteriores à medida provisória. O colegiado determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tratam sobre a mesma questão e que estejam pendentes de apreciação nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. Três recursos especiais de relatoria do ministro Og Fernandes foram selecionados como representativos da controvérsia cadastrada como tema 1.103. A discussão gira em torno das disposições do artigo 45 da Lei 8.212, de 1991, que estabelece a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10% sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno. Música 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 Música